Então, gente, será que é aqui? Será que é aqui a casa do papai? Eu acho que é aqui. Eu tô nervoso. Gente, vai conhecer finalmente ele. Ó, gente, ó, gente, olha só. A gente tem que fazer a voz igualzinha dele pra ele ter certeza que a gente é filho dele, tá ligado? Porque a gente não tem certeza. Mas como que é a voz dele? Eu não sei fazer a voz igualzinha dele. Tu já tá fazendo, caralho. Eu acho que tu é filho de verdade. Eu não faço. Essa aqui é a minha voz natural. Vagabundo, vou falar assim, vagabundo. É, puta merda. Tá igual? Tá igual. Tá maravilhoso? Vamos entrar nessa porra, então, vai. Ô, de casa. Ô, vagabundo. Zezão. Cês moleque aí fica chamando aí, pelo amor de Deus. Que porra é essa? Que é ele, né? Papai. Oi, papai. Pai nenhum aqui, não. Pai nenhum aqui, não, rapaziada. Ah, não. Ah, vou pegar esse vagabundo. Vou pegar esse vagabundo. Abre aí. Aqui é o... Ah, que foi? Que que foi? Que que foi? Nós somos teu filho. Entra na casa. Entra na casa. Tamo dentro. Que que foi? O que que vocês querem, os seus vagabundos? Você vai assumir a gente. A gente se encontrou finalmente, papai. Depois de 33 anos. Tem 33 anos? Eu tenho. Não lembro de ter tido vocês, não. Eu nunca achei que você era o mais novo. Tem quantos? Eu tenho 42. E você? Gente, eu tenho 3 anos de idade. Que porra é essa, cara? Eu sou uma criança. Cês tão... É, esse aqui é um... Ó, vem cá, pode vir. Você é o único que eu posso cuidar. Pode vir, vem cá, vem cá. Não quero saber. Não só que vai ficar cuidando de barmanjo. Vocês podem ir embora. Não quero saber. Eu não... Qual é a minha idade pra ficar cuidando de barmanjo velho? Não. Eu disse 3. É que eu sou gago. Aí falou 33. Eu tenho 3 também. É isso aí mesmo. E quando eu falei... Quando eu falei que eu tinha 42, é porque eu errei. Eu ia falar que eu tinha 4. Ah, não, errei. 2. Eu tenho 2. Eu te educo. Porém, você tem que prometer pra mim que você vai se tornar um cria. Eu prometo que você é tua cria. Não, você tem que ser um cria. Não minha cria. Minha cria você já é. Não, na real você não é minha cria. Você é feio pra caralho. Eu sou mais bonito. Eu te amo, papai. Minha meu caralho. Tu vai me educar também? Você talvez. Você eu peço no caso. Eu vou virar cria. Eu vou virar cria. Pra vocês se tornarem um cria, vocês têm que saber dançar muito. Esses aqui são nossos deuses. Carreta, furacão. Nosso objetivo é se tornar igual a eles. Nós seremos os novos Blackstreet Boys brasileiros. Blackstreet Boys. Sabia que a gente podia ter um doido do nosso papai. Que pai foda. Assim que ia ter um pai? Ó, um aqui, outro aqui e outro aqui. Vai, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Tipo Avesesquilo. Siga o espaço dos deuses. Vamos. Nossa, vocês estão dançando muito melhor do que eu. Assim eu nunca vou virar um cria. Mas é só porque você é um bosta. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Ai, tá bom. Tá bom, gente. Vocês dançaram muito mal. Vocês... A gente veio pra mais à frente. Com o tempo você ficou melhor. Vocês estão... Obrigado, papai. Agora me peça o cartão que eu quero jogar Free Fire. Agora vocês têm que aprender a fazer um grande ravioli. Quando cria, come um ravioli que é uma delícia. Nós gostamos muito de comida chique, assim. Comida italiana. Tipo aquele macarrãozinho bonito. Com um ratatouille, entende? A gente tem que saber cozinhar pra ser um bom. Vocês entendem, não é? Tu come um ratatouille? Nós come um ratatouille. Subam aqui, rapaziada. Subam aqui. Ah, eu consegui. Vem, vem, Léo. Você consegue também. Vem, Léo. Vem. Eu não consegui. Você é ruim. Você é ruim. Eu não consegui. Teus irmãos ficam te zoando aí, ó. Ele é muito fodido. Ele não conseguiu. É muito burrão. Mete a porrada neles e fora, você pode. Não deixe te zoar não, porra. Tá maluco? Cai na porrada com os moleques, porra. Que tá estando aí, porra? Que faz morte? Vai, vai, vai. É um ketchup aqui na tua cara. Filhão, filhão. Porra, filhão. Que é uma perda mesmo, né? A gente é muito melhor do que ele. Ele nunca vai ser um cria. A gente é muito melhor do que ele. Ele é muito burro. Eu não consigo. Eu tenho humanismo peniano. Eu também tenho consegui. Nossa, você é muito burro mesmo, né? Eu não acredito. Como é que você consegue ser tão besta assim? Eu vou um dia, eu vou malhar pra caralho. Isso, cara. Que porra é? Tá malhando pra caralho. Eu vou malhar pra caralho e vou comer um monte de mulher. Eu vou ser o gado demais, mais foda que vocês. Ele come mulher lá. Olha que hétero do caralho, comer mulher. Vai comer mulher? Vai, vai pra lá. O negócio é chupar uma pica. Que porra é essa, filhão? O que eu quero ouvir? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Você quer chupar uma piroca gigante, uma foda, uma foda, uma foda. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Não fui eu. Foi tu que falou que chupar uma pica? Foi, foi eu. Rapaziada, ele já ganhou ponto. Vocês estão perdendo ponto aí, ó. Já ganhei o pinto. Vocês que não sabem, eu acabei de fazer um taco. Vocês têm que saber fazer um bom de um taco. Essa delícia aqui, ó. Olha só, tá rabo na boca. Olha, tem bacon, tem ovo, tem mosca. Tem ovo, tem mosca. Pai, eu fiz um taco, olha só. Eu fiz um taco. Não é um taco, seu burro. Eu vou fazer um taco também. Papai. Oi. Ah, eu fiz um taco. Você tá ficando muito bom nas piadas, hein, hoje. Obrigado. Filhão, você tá talentoso hoje. Você não tem noção do quanto talentoso você tá, filhão. É que eu quero muito ser um cria. Ai, papai, o que você ia fazer, hein, papai? Tá passando desodorante? Vocês perceberam? Ah, não, velho. Pai. O cara começou a passar desodorante do nada. Considerando que a gente respira pela pele, usar desodorante não seria usar drogas? Ai, faz um ponto. Você tá usando droga, filhão. Olha essa. drogadinho de merda. Meu, papai, quem é cria se droga, não é? Ai, fudeu com o bagulho, né? Ei, ei. Qual é a tua mensagem que tu vai passar pro teu público, hein? Melhor tu responder, hein? Pensa em alguma coisa aí. Eu só corto, eu só corto. Brincadeira, galera. Não se droguem, senão tu vai ficar assim, ó. Papai, eu tenho um sonho de passear de carro com o meu papai e conhecer a cidade bonita. Eu nunca passei... Rapaziada, vamos dar um rolê na praia, então? Vamos de Kombi? Na praia! É isso aí, rapaz! Eu nunca fui na praia, nunca fui na praia! Vou ensinar vocês a pegar a mulher. Ah, mas eu não quero pegar a mulher. Que isso? Caralho, papai é foda! Papai é foda! Aí, rapaziada, tamo chegando na praia aqui, ó. Me liga que a praia tá braba, olha aqui, ó. Que lindo! A gente vai curtir uma praia agora, vou apresentar a vocês a praia de Copacabana. Nossa, é Copacabana! Chegamos na praiazão de Copacabana, vocês que nunca chegaram aí, ó, olha que coisa linda! Olha isso, isso aí é coelho de Deus, papai do céu que te criou! É muito bonita! Tá faltando um, cadê outro, cadê outro, cadê o irmão? Cadê o Léo? Porra, que viagem longa, cara, vocês estão malucos, velho! Olha só, rapaz, eu vou dizer um negócio pra ti, hein, cara. Tu é um ótimo modo nisso, eu adorei aquele rodopio. Mas isso demorou muito, cara! Eu não tô entendendo! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa, filhão? Que porra é que você se tornou? Que que é isso? O que é que tu virou? Porra, é só um girinho no caralho. Todos nós somos, éramos, na verdade. Eu evoluí. Eu falei, a viagem foi longa. Mas tu virou o smith. Ah, é normal, é um girinho, realmente. Não, this is a story. All about how my life got me turned upside down. Vai, filhão, filhão, rapidinho. Vai, só, tirão. Tira uma foto comigo, eu sou teu fã, filho. Claro, papai. Não tem problema nenhum. Muito obrigado, filho. Eu sou teu fã, cara. Muito obrigado, filhão. Aqui é o quiosque da boa. Aqui que nós vemos o jogo da Copa. Pode beber a vontade, rapaziada. Ah, não, eu quero evoluir também. Uma hora vai chegar a nossa hora. Eu evoluo, cara. Vocês querem conhecer o mar? Vocês querem conhecer o mar? Sim! Quem é esse cara aí, seu mar? Ô, filhão, você... Filhão, você... Desculpa. Tá muito bom hoje. Tá excelente. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Que faram assim. Hoje eu acordei para ser um grande humorista. Hoje eu acordei a tomei cerveja com o Will Smith na praia de Copacabana. Miquinho vai acreditar se eu falar. Então vai cá, rapaziada. Vamos lá conhecer o marzão. Vamos. Nossa, essa água parece estar muito gostosa. Acho que vou dar um mergulho. Mas o que é isso? O que está acontecendo comigo? Gente, eu fui tomar banho no mar e eu evoluí também. Eu evoluí. Tu evoluiu, mas tu evoluiu bem. O que importa é que você está feliz. Saúde, a saúde está boa. Eu sou bonito? Não, isso daí tu não é. É sim. A coisa mais linda do mundo. Oh, obrigado. Pai, eu, tu e o Will Smith, a gente não tinha um negócio para fazer que... Vamos trabalhar lá, vamos dar uma bota. É, não. Só espera aí um pouquinho. Tem um serviço para fazer aí, tem um serviço. Tá bom. Nada demais, não é nada demais. Tá bom, tá bom. Você continua sendo um irmão como todos nós. É só porque você entende, né? Você entende. Entendo, vou esperar aqui. Isso, é. Mas vamos lá, né? A gente tem que trabalhar, a vida não para. O que é que vai fazer, cara? É. Tchau, mano. Tchau. Caralho, ele parece minha bunda, cara. O que aconteceu com o nosso irmão? Bicho feio, não saiu do meu saco essa porra, não. Estou ouvindo eles. A última vez que eu vi uma coisa dessa foi quando eu olhei para baixo e vi o meu próprio saco. Gente, eu estou ouvindo. Mas ele é feio demais, cara. É muito feio. Olha só o bichão feio olhando para a gente. Está maluco? Oi, gente. Quem quer jogar bola comigo? Eu quero, eu quero. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vai lá, vai lá. Vai lá pegar, vai lá pegar. Cadê? Pega, irmão. Pega, pega a bola, vai embora. Pega lá, pega a bola, pega a bola. Vai lá. Vou pegar. Nossa, minha família é incrível. Eu nunca imaginei que eu ia ter um pai e irmãos. Gente, olha só. Isso não é só aparência de bunda, não. Ele tem cheiro também. Tem um cheiro estranho, né? Um cheiro meio azedo. Eu peguei a bola, eu peguei a bola. E agora, o que a gente vai fazer quando ele chegar? Será que é muito mal a gente abandonar ele ou a gente deveria ficar aqui jogando a bola até ele não voltar mais? Eu peguei. Massa, vai lá. O mano joga para ti. Vai lá, pega lá. Ele vai te rodar, mano. Vai de novo. Gente, eu estou com a bola. Para onde vocês estão indo? Gente. Senta aqui nessa lixeira aqui rapidinho. Mas por que, papai? É porque você está com gripe. Aí a gente tem que tirar essa gripe de você. Tá bom. Posso jogar? Posso jogar? Joga. Eu vou me sentir tão mal de fazer isso daí com o meu filho. Joguei, joguei. Deu certo? Meu Deus! Caralho, a gente criou um mutante. Nossa, papai, eu estou me sentindo tão diferente. Eu estou me sentindo bem melhor. Eu não sei você, mas eu prefiro o meu filhão aqui. Esse meu filhão aqui, filhão é cria. Esse aqui. Desce, rap. Eu fui para ele. Filhão, vira cria, filhão. Lança. Porra, moleque. Esse aqui é o que virou brabo. E eu? Você não se tornou um cria, ele se tornou um cria. Olha o cortezinho do jaca. Olha o cortezinho do jaca. Está vendo ali? O cortezinho na régua. Bigodinho fininho. Mostra o bigodinho. Mostra o bigodinho. Mostra o bigodinho. Levanta. Olha o bigodinho no meio lá. Está maluco, mané. Está maluco, porra. Mas ainda tem um chance. Eu ainda tenho chance de virar um cria. O que ele está fazendo aqui? O que? O que é isso aqui? Uou! Ele nem percebeu. Entendeu nada. Está perdido. Eu acho que essa lixeira tem poderes mágicos. Todo mundo que entra nela evolui. Oi, papai. Porra, essa filha está com um satã no corpo. Olha o olho dele. Filhão, não tenho medo de vocês, não. Por que, papai? Porque é feio demais. Gente, qual foi a... Ainda tem chance de a gente espancar ele até a morte. Calma aí, cara. A gente já vai espancar. Não foge, não. É um sacrifício, cara. Você tem que fazer pela família. Pela honra da família. Você morre e a família... Eu te ter o beijo. Beijinho da morte. Dentro de 30 segundos você vai morrer. Tu não devia ter confiado em mim. Não, não. Não mesmo. Você não devia ter confiado em mim. Não mesmo. Não, não. Eu não tô bem hoje, cara. Não, não. Não mesmo. Você não deveria te confiar em mim. Não, não. Não mesmo. Eu vi uma buzina. Eita, ali. Tem um carro ali. Tem um fuscão preto. Eita, porra, o drift. Gente, o nosso irmão tá passando pela gente. Pera, eu acho que ele vai... Caralho. Ele é muito foda. Cal em pé. Eu estacionei exatamente onde eu queria estacionar. Oi, pai. Eu voltei. Eu me senti pra trás depois que todos os seus filhos tinham virado alguma celebridade. Então eu fui longe e virei o Keanu Reeves. Eu acho que a gente não devia ter confiado nele, cara. Não, não. Eu vou fumar maconha, papai. Eu vou fumar maconha. Eu vou fumar. Tchau, tchau, tchau.